Bom, sabe aquele momento em que você está traumatizado de tomar água e encontrar um deino? É exatamente o que eu estou sentindo agora, esse sentimento de medo. É um tipo de transtorno muito desagradável. Eu não sei se eu vou tomar água aqui, cara. Ah, será que eu vou? Eu preciso, eu sei que tem bastante água, eu estou do lado de um rio e tal. Só que eu não sei se mais para frente vai ter mais deino, né? Aqui parece tão tranquilo. Opa. Aí, 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 aquela água ali fez uma ondinha. Eu acho que tem um deino aí escondido. Vamos passar reto, vamos passar reto. Marica! Eu achei que era rasinho ali até. Caraca. Bom, vamos se afastar porque eu não quero arriscar. Estamos aqui com um Paxefalossauro quase adulto. Ainda falta um pouquinho aqui, mas já dá para considerar. E eu estou tentando encontrar um local para comer. E principalmente para tomar água também, porque a sede aqui desce muito rápido. Vai tomar água, eu já vou ficar virado aqui. Qualquer coisa, se chegar eu saio correndo. Ai, velho. Ai, velho. Não sei. Vai, não precisa ser tudo. Só um pouquinho. Momentos de tensão agora. De tensão. Mais um pouquinho, viu? Tá bom, tá bom. Já. Valeu, falou. De repente, seu coração dispara. As mãos ficam geladas. Só foi eu falar e olha só aqui na água. Tem um deno mesmo. Olha ele ali, ó. Eu sabia. E é um deno adulto ainda, pelo visto. Tá bem aqui, ó. Vou ameaçar ele. Quer dizer, não parece ser completamente adulto, para falar a verdade. Eu acho que ele é um jovem. Ele não iria conseguir me abocanhar de primeira. E eu tenho que ficar de olho em volta aqui. Porque vai que, né? Vai que enquanto eu estou olhando para ele, brota um carno ou um útero e me leva embora. Tá, beleza. Vamos continuar aqui seguindo o rio. Foi bom eu ter tomado água lá atrás. Agora, pelo menos, a gente consegue segurar, manter um pouquinho. E não se preocupar. Opa, vou sair de perto da água. Espera aí. Caraca, agora não dá para ficar perto da água. A gente sabe que tem um deno mesmo. Mas este rapaz aí é um mestre da camuflagem. Acabei de ver um pack tomando água. Ele estava bem aqui na frente. E também estou sentindo o cheiro agora de... Ih, rapaz. Vocês não devem ter visto, porque foi bem rápido. Mas tinha a cabeça de um deno ali para o lado de fora. E ele entrou para dentro da água assim que me viu, provavelmente. Está bem ali, ó. Por isso que tinha sangue na água. E o pack correu para cá, ó. Ele está descendo o rio. De repente eu pego ele na corrida. Vamos ver. Ele deve estar fugindo desses denos. Barulho. Ouviram? Ali no outro lado tem o Uta. Minha nossa. Corre, 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 corre. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem o Uta, velho. Tem o Uta na água. Corre muito, corre muito. Ai, socorro. Galera, espero que ele não tenha me visto. Quer dizer, eu acho que ele me viu. Só que eu consegui fugir dele. Eu acho. Olha lá ele lá, ó. Estão vendo na água, olha lá. Caraca, foi pego? Espera aí. Eu acho que ele foi pego. Ele foi devorado, galera. Olha lá do outro lado lá. Ah, não, não. Foi devorado, não. Olha lá, estou agachadinho aqui agora. Nossa, ele ia vir aqui me pegar. Ele estava até atravessando, só que ele desistiu agora, né? Obviamente. Nooo, meu coração disparou, velho. Meu coração disparou. Do nada vem um Uta atravessando a água bem feliz. Ele é bem de boa. Bom, galera, já está ficando de noite, então. Eu vou ficar aqui escondidinho um pouquinho. Aí, de noite a gente dorme, né? E quando acordar, provavelmente os Danos já foram embora. Assim como aquele Uta Raptor. Então, valeu. Até daqui a pouco. Beleza, ficou de dia agora. Eu estou aqui já observando para ver se eu consigo visualizar algum Deino daqui de cima. O que é meio ruim, porque se eles me enxergarem, com certeza eles vão ficar só escondidos. Eu achei um localzinho para tomar água perfeito. Bem ali na pedra, ó. Estão vendo? A gente fica oculto ali, escondido. Aí nenhum Deino pode pegar a gente. Já vou mostrar para vocês como é que a gente está aqui também, ó. A gente está com 65%. Então, a gente está praticamente... A gente está adulto, na verdade. Só não aquele ancião, né? O adultão. Super adulto mesmo. Mas já dá para combater o Uta Raptor tranquilo. Alguma dificuldade, claro, mas tranquilo, de certo modo. E eu não sei se eu vou agora ali tomar água, porque se eu tomar agora, eu não vou precisar tomar depois. E aí aproveita também que não tem Deino, pelo que parece. E isso passa uma sensação falsa de segurança. Mas ele está lá. Mais uma vez, a gente vai tentar a sorte aqui. Tomar uma aguinha de leve. Ó, se liga. Chega aqui. Toma água. Fica olhando em volta. Se ele vir, ele vai ter que vir pela frente ou por trás aqui, porque pelo lado não vai dar. Eu chamo isso de estratégia, tá? Vou aproveitar e encher tudo. Isso se vier, né? Claro. Vamos ver. Tá, mais um pouquinho só. Beleza. Já está tranquilo. O problema é que se eu sair correndo, ele aparece. Nossa, velho. Ai. Pronto, pronto. Passei, passei. Beleza. Aí, ó. Suave. Nenhum deino. Tá de boa. Ai, ai, ai. Vambora. Eu tenho medo. Ih, eu acho que eu vou ter que atravessar. De alguma maneira. Ou ir por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque eu não sei o que tem pra cá. Olha, peraí. Eu acho que dá pra atravessar aqui, ó. Ó, cheio de pedra aqui, ó. Perfeito. Consegui encontrar um local pra atravessar. Ah. Mais ou menos. Mais ou menos. Ih, rapaz. Peraí. Eu acho que escutei algo aqui. Vou dar um grito. Eu acho que foi outro pack. Ué. Foi pra cá bem na hora que eu atravessei. Ué, foi por aqui, será? Eita. Olha ali. Oh. Caraca, é um filhotinho, galera. Saca só. Conseguimos encontrar um pack já. Vamos fazer uma família. Muito bom. Aqui escondidinho no meio do mato, véi. Eu e o pequeno agora estamos aqui bem. Ele tá me seguindo. Então, felizmente a gente conseguiu um companheiro aqui. Vamos correr pra cá, ó. Só que o problema é que... Eu não sei se ele é muito rápido. Provavelmente não, por ser pequeno. Eu vou me enfiar no meio do mato aqui. Não dá pra ver nada. Aqui, ó. Pronto. Beleza. Ele tá vindo, será? Vamos ver. Mandei um grito pra ele. Vamos ver se ele vai vir. Ó, tá se aproximando. Ele deu um gritinho. Caraca, deve estar perdido ali o coitado. Onde é que eu tô? Aí, ó. Aceitei ele no meu grupinho agora. É meu amigo. E vambora. Vamos sair correndo aqui. Ele vai vir? Ele vai vir. Beleza. Driblar aqui mais um pouco. Vamos correr. Só tem que cuidar pra ele não ser devorado. Nem era bom a gente ir aqui pelo meio da água, praticamente, né? Era bom a gente vir mais pra cá. O problema é que tem esse paredão. Não deixa a gente avançar muito. Então, né. Fazer o quê? A gente vai ter que andar por aqui. Perto da beirada. Da margem. Pessoal, eu acabei de ouvir aqui um dino. Só que ele foi do outro lado aqui. A gente vai ter que atravessar. E pelo que parece, ó. Eu acho que tá tranquilo aqui tomar água. Vamos deixar o folhetinho tomar água primeiro. Chegar aqui, ó. Pera aí. Aí, pronto. Parece que tá safe. De repente, ele explode pra fora da água. Bang. Agarra presa. Eu acho que tá de boa. Vamos atravessar mesmo? Acho que é uma boa a gente ir, né? Já que não tem nada. Senão, já teria devorado a gente. Com certeza. Tá. Vamos atravessar aqui, então. Vou pegar impulso. E foi. Aí. Atravessei. Vambora. Vamos nadar. Pequenininho vai vir? Tá vindo. Beleza. É isso aí. É que pro outro lado tem um paredão. Então, não vai rolar, né? A gente vai ter que vir pra cá. Isso, você já disse. É, pra quem tinha medo de água, né? Vem, pequeno. Vambora. Você consegue. Isso aí. Força na pata. Olhando aqui pros lados pra ver se não tem nada. Não. Caraca, ele deve tá mó nervoso agora. Assim como eu fiquei bastante. Isso aí, pequeno. Ah, conseguiu. Muito bem. Tem um Uta ali, ó. Olha o Uta ali, véi. Nossa, e ele tá ali patrulhando, pelo visto. Eu tô com o filhotinho aqui, ó. Não dá pra arriscar uma luta direta com esse Uta. Mesmo eu conseguindo vencer, ele ainda pode devorar o filhote. No meio da luta, correr pro filhote, né? No caso. Mas já dá pra combater o Uta Raptor tranquilo. Isso é óbvio. Vamos fugir aqui. Se eu tivesse sozinho, eu até enfrentava aquele Uta. Mas... Vamos tentar evitar combate agora. Até pra não... Colocar em risco o filhote. Deve tá cheio... O filhote tá indo aonde, véi? Nossa! Uta aqui! Nossa! Aí. Vou dar uma cabeçada. Calma. Aí, ó. Toma. Acertei. Acertei. Deu uma cabeçada. Mais uma. Mais uma. Nossa, eu achei que o filhote estava sendo pego. Isso, cusco. Nossa! Aí. Correu pra lá. Beleza. Calma, calma, calma. Vamos fugir aqui, ó. Nossa, o Uta... O Uta me procurando. Beleza, consegui escapar do Uta. Aí, chamei a atenção dele. O que o cara tá fazendo, velho? Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O Uta tá vindo ainda. Vem, Uta, então. Vem. Vem. Aí, pulei na água. Nossa! Não sei nem o que tá acontecendo, véi. Olha o Uta na água aqui. Parece um... Caraca, parece um míssil. Parece um míssil o Uta na água. Aí, consegui escapar. Nossa! Ou não, não escapei, não. O Uta tá vindo ainda. Caraca. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó. Vamos nadando aqui. Aí. Olha o Uta! Nossa! Aí, dei mais uma nele. Sai, Uta! Não, tô me afogando. Caraca, galera. Não! Vambora. Calma que eu tô tentando nadar, galera. Tô tentando sair. Nossa, tá tudo muito escuro. Nossa, tá muito escuro. Não! É assim que a gente vai... Se for... Eu tô no limbo. Alô? 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 Eu tô no vazio. Sai, sai, sai da água. Nossa, horrível. E é, a gente vai ficando por aqui, então. Infelizmente, a gente... Não conseguiu sobreviver. Cara, foi muito humilhante isso, sério. Mas o que me conforta é que a gente conseguiu afastar o Uta, né? Do filhotinho. Então, ele conseguiu sair vivo, mas a gente não. Infelizmente. E... A gente acabou sendo afogado, basicamente. Talvez tenhamos derrotado o Uta. Ele pode também ter se afogado na batalha. Eu dei umas cabeçadas nele. Mas a gente fica por aqui, então. Valeu. Até mais. Tchau. Isso que eu dei várias cabeçadas, mas como a gente não tava full adulto, né? Não tivemos chance contra um Uta completamente adulto. Enfim. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho